Fala aí galera, beleza? O Paulo tá falando com mais um vídeo perguntas aqui no canal Perguntas. Então, vamos a perguntas. Fica bonitinho ali, ó. Até esqueci de mostrar no outro meu negacinho azul. Muito legal. Beijão. Ou beijão não, tchau, tchau não. Vamos pra pergunta. Fala Paulo, beleza? Eu tenho uma dúvida, meu nome é Denner, bacana, tudo bom? Seu canal é fera, bom e mais. Cara, eu tenho uma dúvida, minha esposa com visto F1 e eu com visto F2. Quando eu for fazer lá no consulado entrevista, imagino eu que eles vão perguntar assim, você trabalha? Aí eu vou falar que não. Aí ele vai falar assim, então como que você vai sustentar a sua esposa? Ou se eles falarem, se você trabalha, eu vou e falo, sim, trabalho. Aí ele vai falar, então pra que você quer o F2, sendo que você trabalha? Você não vai poder ir pra lá. Então eu queria que você me desse uma dica, se caso houver essa pergunta lá no consulado, o que eu vou responder? Se eu trabalho ou não. Porque eu posso me contradir. Valeu, seu canal é ótimo, muito obrigado. Fala, Denner, carequinha, igual eu, cara, bem engraçado. Faz sentido o que você perguntou, mas vamos lá. Eu nunca tirei o vício de estudante pra mim, mas pelo que eu entendo é o seguinte, pra você conseguir o vício de estudante, antes de você chegar na imigração, você vai ter que provar que você tem uma certa quantia. Por exemplo, uma escola aqui em Orlando, você tem que ter 13 mil dólares na conta pro estudante, e depois 3 mil pra cada dependente. Se é você e tua filha, aí você tem que provar que você tem 13, 16, 19 mil na conta. Então aí você já está provando que você tem o dinheiro suficiente, entre aspas, pra poder sobreviver nos Estados Unidos. Tudo isso antes do processo, quando a escola vai te ajudar com as documentações, ali que você vai mostrar. Daí a escola vai fazer todo o pacote com o I-20, tudo direitinho, que você vai levar para o consulado. No consulado, eles praticamente já sabem as suas condições financeiras. Entendeu? E a pergunta é bem lógica. Você trabalha? Porque você já mostrou que você tem condição de morar lá, ou aqui, nos Estados Unidos. Você já mostrou com documentos, com cópia do teu extrato. Eu não sei todos os documentos que a escola pede pra você, pra fazer o pacote pra você levar na imigração. Entendeu? Então lá eles já vão saber. Ele com certeza vai perguntar pra você. E aí você fala a verdade. Vai falar, No momento, eu não estou trabalhando, tiramos um ano, economizamos dinheiro, tiramos um ano pra estudar. Ou eu trabalho online, trabalho remotamente. Aí eu não sei o que falar, porque cada caso é um caso, eu não posso falar pra você o que falar. Você tem que falar sempre a verdade. Entendeu? Então o que eu faria se eu fosse você? Eu entraria em contato com a escola, porque pra você poder tirar, pra antes de você tirar o visto, você precisa ter a escola. Busca a escola e a escola vai te dar todas as informações. Geralmente, se você for a alguma escola de inglês aqui em Orlando, você pode mandar um e-mail em português, e eles vão responder pra você em português, todo detalhado, como fazer e o que fazer. E se você aqui que está assistindo a esse vídeo, já passou por esse processo, deixe aqui nos comentários o processo como foi, e aí você vai estar ajudando o nosso amigo. Valeu? Beijão, obrigado pelo carinho, e a gente vai se falando. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!